Música Pessoal rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal Então rapaz, já vai estourando o dedo do like, se inscreve no canal e tamo junto Mano, é o seguinte rapaziada, esse vídeo é um vídeo meio que, vamos dizer assim, aleatório Do rolê que a gente teve rapaziada, sempre a gente tá fazendo isso Então se vocês fizerem mais vídeos assim, mais vídeos eu gravando na minha rotina Já deixa o seu like aí e mano, tem muito carro da hora nesse vídeo Espero que vocês assistam até o final, porque tem muito conteúdo foda nesse vídeo, tá ligado? Então rapaziada, já comenta aí o que vocês querem nos próximos vídeos Tô tentando aumentar a frequência ao máximo, graças a Deus tô conseguindo mano, graças a vocês E tô curtindo bastante o feedback que vocês estão dando pra mim Então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho que vai me ajudar pra caramba Eu te vi convite aí Fala pro... Cara da construfaz Fala do costelinho Rapaz, eu virei teu mateiro rapaz, tô te falando Os caras da construfaz, carregarei Ai 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 O que você não tem humildade, seu carro tá baixo, pneu zero, fim de roda esse cara é meu fã O cara é lindo, maravilha. Olha isso, rapaz do céu. Só que ele é... Olha o rapi, hein? Faz um zinho de dedinho. Como é que é assim, ó? Não, tem que mostrar sua cara, hein? Minha cara? Você que é dono do canal? Isso. Vai pular da porta. Olha o rapi. A barca. Só falta barcar, né, Juninho? Óbvio. Igual o seu costelete ali, ó. Não, costelete é carregar tomate. Você tem que entender isso, entendeu? Ali tem que pôr os fechos ali e arrumar o trem direitinho. Mas aqui, Juninho, pelo amor do Deus. A nave aí, ó. Chegando mais uma. Já usou o cabelo. Pô, pode enganar meu cabelo, velho. Lúcifer. Na hora que a xingou, agora você vai... Cortar aí, lá. Cortar. Cortar aí. Vai pra cá, cara. Vai pra cá. Manda um salve pro YouTube aí. Isso. Tinha de novo. Aí, tinha aí, filho? Mas vai aparecer o... Olha, rapó. O trem é um LED, meu irmão. Pegar lá perto. Tem que ser o Wi-Fi, trem. Tem que ir aqui dentro da sua casa aqui, ó. Pra ver se o trem funciona. Ah, é. Não vai funcionar nunca, hein? Não tá aqui lavando a louça. Olha a criança dele. Vamos ver se o trem funciona, mano. Crida. Rapó, eu tô apanhando esse trem. Vai, Lix. É do rumo. Agora não baixa mais. Mas que porra é essa, Juninho? Ah, o trem foi levantar? Não, não. Se apagou, solta um nada. 3, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Que altura que é essa A2? A2 é o mais alto? Eita! Vai andar nessa altura aí, não vai embora. Beleza, né? E esse tomate? Esse big mesmo? Nossa! É o tomateiro mesmo. Vai pro canal. Eu tenho um banho bem tomado. Será que brinca? Cê tá doido, rapaz. Faz uma vera aí. Rapaziada, a partizão não vai ser legalizada. Aquele modelo. O salveiro tá aí. Ajeiteira também. Só não encontrei aqui, rapaziada. O carro mais baixo, cara, galera, e... O que eu tô servindo aqui também. Agora eu vou fazer uma foto aqui. O salveio tá tudo frio. Fazer uma foto do lado de lá pra todo e meio, tá ligado, rapaziada? Top, top. Depois o rolê tá sendo um monte. O cara tá brincando aqui, rapaz. Mas falta baixar. O que eu tô servindo, rapaz? O trem aqui tá moendo. Tá boa, né, rapaz? Olha o cara brincando, meu irmão. Ô, Juninho. Juninho. Juninho, que dia que na vida é o patrão que nem você? É, rapaziada. Meu Deus, mano. Esse trem aqui um pouco. Vamos ligar, né, rapaziada? Em breve tem que fazer um vídeo dela também. Eu fiz algumas alterações no saldo da bichinha, tá ligado, rapaziada? Vamos ligar um pouco. Pô, isso é bonito, hein, cara? Pô, o cara com um carro desse, rapaz. Fica bonito de qualquer forma. E aí, Flamengo. Rapaz, eu cheguei nesse ninho. Que ele é caminhão rosa, meu irmão? Que fita que é aquela, velho? Eu, rapaz. Chorando, como você é. Com uma esparo aqui dela. Nosado. Ele moldeu, rapaziada. Tá bom aí, ô? Tá bom aí, ô? Tá bom aí. Então, tá bom aí. Aí, caramba, tem a mãe aqui, né? Como é que é a mãe aqui? As mães. Olha lá o fiozinho que é puxo, olha lá embaixo, rapaziada. É botão, é digital, irmão. Digital. Olha, rapaziada. Interior da Braga. Vou ligar a luz aqui pra vocês. Aí, ó, mano. Estalhador, oito ninho. São digital pro Twitter. Razz 2000 pro Snake. 1.120 processado. Beleza! Tem que parar todo mundo. Dá roupa toda louca. E eu aqui, bebendo tem horas. E ser comigo até o fim. Aproveitando a cara. Vem balançar, vem balançar. Vem balançar essa barba. Hoje o dia acaba só quando a gente acabar Andar, bater, o corpo esquentar Beija minha boca sem pressa E agora a gente vai E agora a gente vai E o DJ tá lá na cama E o DJ tá com a sua voz E o DJ tá lá na cama Luiz aí, Marinho E o Zé Lepo e o Cristiano TV, filme, círculo, trono e solai A alma vê o chão A alma vê o chão A alma vê o chão DJ Pablo Nunes Bom, rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece, deixa o seu like Compartilhe com seus amigos e tamo junto, rapaziada Espero que vocês tenham gostado, hein, assistido até o final Então tamo junto, mano Não é nóis, rapaziada, até o próximo vídeo Valeu, falou, tchau E aí